Ó, armas apreendidas, hein? Olha só, tem revólver, tem pistola, tem munição. Onde é que estavam essas armas, hein, Laís? Me conta. Pois é, Parra, essas armas estavam escondidas em um barracão da Zona Norte de Londrina. A gente sempre fala sobre a importância da denúncia anônima e foi a partir disso que os policiais conseguiram localizar essas armas e também fazer aí essas apreensões. Eles chegaram ali no local que foi descrito, inclusive, nessa denúncia anônima e localizaram em um paiol, um barracão completamente abandonado. E ali eles encontraram, então, essa pistola calibre 380, também um revólver calibre 38 e outro 32. Além disso, tinham 61 munições. É claro, né, que a partir dessa apreensão a polícia pode continuar até uma investigação, né, Parra? Por que essas pessoas estavam escondendo essas armas? Será que já foram utilizadas em algum crime aqui na cidade? E aí fica importante também destacar que a população pode continuar fazendo essas denúncias através do 190 ou do 181 fazendo uma denúncia anônima, Parra. São armas características que a gente vê em assalto, especialmente o revólver pequeno ali, hein? Laís Cardoso está comigo? É...